Sou dublê de programador, em outra vida era professor de história de línguas E estamos aqui para falar sobre OpenWRT Pessoal que quiser me contatar em redes sociais ou me xingar muito no Twitter Banho bom no Twitter, vocês não vão conseguir me xingar muito, eu não vou ficar sabendo porque eu não tenho Twitter Então, eu sou usuário Linux desde 1999 Curiosamente, o mesmo ano que é da primeira edição do Fizzly e do lançamento do filme Matrix E vocês podem imaginar o efeito que isso causou na minha cabeça Eu sonhava em ser uma espécie de hacker durante a noite, Indiana Jones durante o dia Aí descobri que a realidade é bem diferente disso, então acabou saindo do jeito que saiu Então, vamos cortar o que interessa, por causa que agora o tempo está reduzido Então, OpenWRT Por que usar o OpenWRT? Por causa que o OpenWRT é um software livre, ele é um software aberto, ele é modular Ele permite vocês fazerem mais configurações do que geralmente vem por padrão no firmware do fabricante E esse firmware do fabricante, quando muito ele é razoavelmente funcional No pior dos casos, ele pode conter rootkits, ele pode conter malware, pode conter bastante coisas estranhas Então, por causa disso, acaba sendo uma solução superior vocês fazerem essa instalação O problema é que essa instalação pode ser um pouco frustrante para quem é iniciante Rotadores já são um assunto complicado por natureza Quando estamos falando em mexer no sistema operacional do roteador, torna-se mais complicado Porque qualquer erro, as coisas podem terminar bastante mal Ou seja, essencialmente terão um peso de papel na forma de um roteador É o mesmo princípio de vocês rotarem um celular É um princípio mais ou menos parecido de vocês instalarem um novo sistema operacional no dispositivo de vocês Então, nessa brincadeira de internet das coisas Que, afinal de contas, é o tema do Fidler desse ano Internet das coisas, internet das pessoas O roteador é uma parte essencial disso Porque todos aqueles gadgets, todos aqueles appliances, todos aqueles dispositivos legais Que estão dentro da sua casa Eles vão passar fatalmente pelo roteador Para eles terem internet, eles vão precisar passar por ali Então, daí a importância de se utilizar isso Bom, prosseguindo O que eu vou utilizar aqui A minha cobaia, as minhas cobaias Foram o roteador TP-Link 1043 Eu fiz o mesmo procedimento com o WR943 Repetidores também é possível fazer essa mesma configuração Então, essas aí são as minhas cobaias E ainda tem o HG8245 Aquilo lá é um modem da Huawei Ele era um modem que eu usava no meu antigo provedor de internet Que era Copel Telecom E esse computador, ele tem algum... Ele é maneirinho, ele funciona Mas ele tem alguns problemas Como eu vou mostrar aqui na sequência para vocês Então, isso estamos falando apenas de hardware Perdão, estamos falando apenas de software Se a gente for falar de hardware De como expandir o hardware do roteador É possível, por exemplo No TLW941 ali Ele é praticamente o mesmo hardware Praticamente a mesma configuração do 1043 A grande diferença deles é a porta USB Só que o 941, ele tem uma porta USB escondida Ele tem na placa do circuito deles Tem uma entrada para USB A questão é que aí você teria que abrir o case Que já é um negócio chato de fazer O fabricante já faz de uma maneira que você não abra o dispositivo Aí você vai ter que pegar um ferro de solda Vai conectar É conectar o plugue USB Para daí você conseguir avançar É um negócio que eu, por exemplo Eu não sou muito de meter a mão na massa Minha namorada que está aqui Foi ela que abriu o 1043 Que eu consegui a proeza de brincar E eu até hoje não sei direito como é que eu fiz aquilo Adoraria descobrir, mas... Enfim Então, o... Essa aqui, essa aqui é a carinha do 1043 aberto Então, como eu brinquei o roteador Eu não consigo fazer o upload do firmware, novamente Por causa que ele não responde, ele não faz nada Ele só fica a luzinha piscando de maneira estranha Os LEDs do roteador, eles vão te indicar Se o procedimento deu certo ou se ele não deu certo E em algum lugar dessa placa de circuitos aqui Tem uma entrada serial Essa entrada serial, vocês podem utilizar É possível utilizar Ferro de solda, conectores, etc e tal Vocês conseguem fazer uma conexão serial Então, você espeta um USB no teu computador Espeta a outra ponta serial na placa E aí você consegue fazer o upload do firmware E, cruzando os dedos, a gente consegue Eu conseguirei fazer Trazer ele de volta à vida O 1043 que eu estou utilizando ali Cortesia do meu amigo Alex Que também deu uma baita palestra sobre Sobre o WRT ontem Então, essa é a situação das coisas Mas, falaremos apenas de software hoje Eu preciso do outro texto Então, nessa revolução que é prometida pela internet das coisas Essa questão da internet das coisas ou das pessoas Eu confesso para vocês que internet das coisas É uma expressão que me faz torcer o nariz muitas vezes Por causa que é uma expressão que geralmente é proferida Por quem não entende nem de internet nem de coisas Prometem mundos, fundos, casa, comida, roupa lavada Solução para todos os problemas da vida Os reais, os imaginários, aqueles que ainda vão surgir E, no fim das contas, acaba sendo uma questão consumista Porque a gente tem dispositivos que ainda são utilizáveis Por mais que eles sejam dispositivos de, sei lá, 5 anos atrás Como é o caso desse roteador Mas, temos a obsolência programada do hardware O fabricante, obviamente, vai querer vender cada vez mais produtos Ele vai querer que cada vez mais nós consumamos produtos diferentes Nós tenhamos um computadorzinho para cada problema Esses problemas reais, imaginários e que ainda serão inventados Então, nesses tempos de hiperconectividade Em que a gente não pode confiar exatamente Em que a gente não pode confiar exatamente Nas intenções do fabricante Pela questão de lucro Pela questão de obsolência programada A gente acaba Se frustrando com isso Porque Se para nós já é difícil Meter a mão na massa Montar Espetar um USB Usar ferro de solda Imagina para uma pessoa que não tem esse conhecimento técnico que nós temos Por causa disso, eu acredito que é obrigação Não vou colocar em termos de obrigação Mas é alguma coisa que deveríamos fazer Para facilitar a vida de usuários comuns Compartilhar esse conhecimento que nós temos Fazer uma Gerar código E educar esses usuários E nesse processo de educar esses usuários A gente vai acabar educando nós mesmos A gente acaba aprendendo bastante coisa Nesse processo de ensino Então O Então, esse slide Tosco pra cacete Que eu fiz hoje Adaptando no esqueminha da minha rede em casa Isso seria uma espécie de espinha dorsal Dessa internet das coisas Voltada para usuários comuns Porque A gente vai ter Uma conexão de internet vindo de fora Que é o raiozinho ali à esquerda Aí nós vamos ter Um roteador Fornecido pelo Pelo nosso provedor de internet Esse roteador Nem sempre vai ser uma boa ideia A gente fazer Tentar fazer gracinhas De instalar o OpenWRT neles Por causa que Em algum momento Você cancelar o contrato A gente vai ter que devolver E aí vai ter que Voltar para o firmware original E vai dar aquela catapora De fazer isso Por causa que Pô, por que você vai fazer isso Depois que agora ficou mais legal? Pois é Mas Por causa disso A gente coloca aquela Grande parede de tijolos Que é representada Por um Segundo roteador Pode ser aquele roteadorzinho Vagabundo Que está Encostado na tua gaveta Que aí você Instalou o OpenWRT nele E Como eu falei para vocês antes Toda a internet De todos aqueles gadgets legais Que Que empurram goela abaixo Eles vão Passar A internet vai passar por ali Mas para configurar esse roteador Nós precisamos De algum outro dispositivo externo Um PC Um notebook Pode ser até mesmo um celular Ou um tablet É meio chato digitar Um monte de comandos ali No tecladinho De um dispositivo mobile Mas Acaba sendo funcional E Esse computador Esse notebook Ele vai servir também Para interagir E para configurar Outros Outros dispositivos Então Essa questão De Essa transmissão de conhecimento Não é só Em relação A Em relação A configuração do roteador Mas também Ajudar Usuários Mais Usuários iniciantes A Rutar o celular A gente acaba se lamentando Por causa que não existe Uma alternativa viável De sistema operacional mobile De sistemas operacionais Para mobile Qual que é a grande alternativa Que nós temos ao Android Não existe O Firefox OS É uma boa iniciativa Existe Debian Existe Arch Mas O nível De O nível de maturidade Desses softwares Ainda está muito baixo E depende exatamente Dessa comunidade Dessa comunidade Nós mesmos Fazermos Fazermos a coisa acontecer Instalação de Linux Coisa e tal A mesma coisa Porque eu pergunto para vocês Vocês podem confiar No software que vocês usam E aí estamos falando Em termos Em termos mais gerais Levanta a mão Quem confia no software Quem confia 100% Em software proprietário Oh, que surpresa Ninguém ergueu a mão Olha só Porque exatamente Para que a gente possa confiar Nesses dispositivos A gente precisa saber O que está sendo executado A gente precisa Ter ideia Do que está acontecendo Ali dentro Que seja auditável Por mais que não sejamos Nós mesmos Mas se de repente Num software livre Aparece um rootkit Um malware Um backdoor Alguma coisa estranha Desse tipo Alguém com mais experiência Vai encontrar aquilo E ao encontrar aquilo Ele não vai conseguir Manter a boca fechada Ele não vai querer Manter a boca fechada Então ele vai Falar Vai xingar muito no Twitter A respeito disso Então Nessa brincadeira Acaba Acaba que Uma autogovernança Da comunidade Que acaba inibindo Essa questão De 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 coisas estranhas Dentro do software Aí nós Podemos confiar 100% Do software livre Talvez sim Talvez não Mas O grau de confiança Que nós vamos ter Certamente vai ser Muito maior Do que Do software proprietário Então No fundo No fundo Acaba que Essa internet das coisas Nós não temos mais coisas Nós não temos mais objetos Nós temos Computadores Que incidentalmente Tem a forma Desses objetos Vamos pensar Bom Partindo do Do bom e velho PC Notebook Nós temos Roteadores Nós temos Smartphones Nós temos Smart TVs E Aí A coisa vai se expandindo Controle de Eletrodomésticos Carros Drones Aviões Então Se por um lado O fabricante Ele vende isso Ele vende a ideia De que nós temos Um dispositivo Para resolver Cada um desses problemas Uma outra maneira De abordar isso Seria que Na verdade O que nós temos São computadores Que são capados Que são computadores Que são Eles saem de fábrica Com alguma espécie De rootkit De malware Por causa Que Se são computadores Na forma de objetos Por computadores Entenda-se Um conjunto De processador De memória Um conjunto Contendo processador Memória Armazenamento de dados Conectividade de rede E que vai permitir O usuário Realizar Realizar alguma tarefa Então nessa brincadeira Acaba que Esses computadores Eles já vêm Com alguma coisa Que restringe O acesso De usuários Vamos pensar No caso Daquele Roteador Huawei Que eu falei Para vocês Aquilo lá Para você acessar O telnet dele Por exemplo Você precisa De um script Em Python Que vai gerar Uma senha Que vai acabar Acessando O telnet Então Esses computadores Que estão Em toda parte Acabam São Acabam contendo Alguma espécie De Por conta Essa espécie De restrição Limita a experiência Do usuário Por causa Que Esse software Ele Vai ter Um ciclo de vida Curto Ele vai ter Um ciclo de vida Muitas vezes Menor Do que Do próprio Hardware Por causa Que vamos pensar Num roteador De cinco anos Atrás Vamos pensar Em quantas Vulnerabilidades Quantos exploits Quantos ataques Novos Foram desenvolvidos Nesse Período E aí Para você fazer Uma atualização Você tem que contar Com a boa vontade Do fabricante Para ele Fornecer Uma atualização E se ele resolver Que ele não quer Fornecer Essa atualização Aí nós nos tornamos Reféns Exatamente Dessa Dessa mentalidade De De Obstinência programada E aí Em vez De prolongar A vida De prolongar A vida Desse dispositivo A gente acaba Comprando um novo Por causa Que Acaba sendo Mais fácil Então Péssima ideia Então Eu falei Tanto Daquele Modo Em Huawei Era exatamente Para trazer Esse Slide Para vocês Observem Ali A linha Verde O que está Escrito ali Ninguém é Obrigado Que não seja Nativo de língua inglesa Ninguém é obrigado A saber escrever Corretamente Mas só que Quando a gente vê Uma saída de comando Como essa Comandos not existed O programador Ele não é obrigado A saber Foi um chinesinho Que escreveu Esse código Mas Vamos pensar No controle De qualidade Vamos jogar Pelas regras Desse capitalismo Que nos empurra Mais e mais Produtos Goela abaixo Isso aí é um software Que foi Que está presente Em milhares de dispositivos Talvez milhões De dispositivos Mundo afora Esse dispositivo É muito popular Na Rússia Por exemplo E É um sistema Esse sistema Por mais que ele diga Dopralino Ele é um sistema Extremamente fechado Permito dizer É um sistema burro Manja burro Porque ele Ele não faz sentido E aí Ainda tem Essa gracinha Não é esse O único erro De 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 Escrita Que Que aparece nele Mas aí O programador Ele não era obrigado A saber Mas o chefe dele Talvez fosse obrigado A saber Talvez controles de qualidade Dentro da própria empresa Deveriam saber Deveriam ter Ter visto isso Alguém Teria visto isso E aí eles Consertam essa versão Mandam uma nova versão E aí Legal Todos ficamos felizes Mas Como vocês bem podem ver Não é o caso Então Dessa maneira Nós temos A instalação De um novo software Aqui Mais uma razão Para Para isso Então Eu vou pular A próxima A parte Da Outras considerações Que eu tinha A fazer aqui Por causa Que eu perdi 15 minutos Nessa brincadeira De tentar acertar De tentar acertar A configuração Do computador Então Vamos passar Para a parte Que interessa Que aí Agora eu vou Demonstrar Para vocês Como que A coisa Funciona Como que está O terminal Não precisa de Firefox Para a parte Ah Obrigado. Então, pessoal, aquela última tela que eu mostrei ali seria o firmware padrão do TP-Link. Aí, depois, magicamente, a gente encontrou onde faz a atualização. Pesquisamos bastante sobre, antes de fazer a atualização, pesquisamos bastante para ver qual era o firmware correto para o modelo de roteador. Porque ninguém quer brincar a coisa. Aí, a primeira tela que você vai ver, depois que você fizer a atualização, vai ser isso aqui. Obviamente, ele vai vir com essa configuração padrão. Então, uma outra coisa curiosa aqui, é que ele vem com telnet. Gente, eu preciso... Terminal, terminal... Qual o dispositivo que está sendo usado aqui? Externo. Não, ok. Eu queria terminar. Então, enquanto eu obtenho acesso ao terminal, vamos começar a brincadeira. Login, ele vai vir com a senha zerada. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é entrar em administração. E aí, nós setamos a senha de administrador. Essa senha de administrador tem que ser uma senha forte. Se vocês colocarem uma senha 1234 ou coisa parecida, ele não vai aceitar. Vamos ver se ele vai aceitar isso aqui que eu coloquei. Porque aí, a partir do momento que a gente habilita a senha de administrador, a gente pode passar a utilizar SSH. Uma outra coisa importante é colocar o DropBear, que é um mini SSH, por assim dizer, é colocar ele na interface LAN. Nunca deixem SSH aberta na interface WAN, porque pessoas de fora podem vir e tentar acessar e aí coisas estranhas vão acontecer. Porta, aí fica a critério de vocês. Eu tenho por hábito modificar a porta de acesso. Também nos é permitido utilizar, colocar chave para não precisar de senha. Enfim, dá para fazer um negócio mais maneirinho aqui. Por questão de tempo, obviamente, não vai rolar. Sempre se certifiquem que vocês salvaram as alterações que vocês fizeram pela interface web. Porque se não vocês acham que modificou, aí acabou não modificando. Aí, beleza. Setamos a senha. E aí, uma outra coisa importante também é acertarmos o NTP. Acertar a timezone na qual nós estamos. América, São Paulo, cadê? Já montei a ideia do que é a cidade onde eu estou morando atualmente. Então, podemos até mesmo fazer com que o rotador se torne um servidor de NTP para as outras máquinas dentro da rede. Basta ticar o Provide NTP Server, que aí outras máquinas da rede vão poder conectar. Como o client, ele vai se conectar para fora. Quem quiser mudar a configuração ali, pode fazê-lo. Salvar de novo. E uma outra coisa importante de se fazer nessa configuração inicial, é desabilitar o telnet. Por causa que... Lembram que ele vinha sem senha. Então, nós temos... Ele vem por padrão com o telnet habilitado. Esse telnet... Aí, a gente... Para ele... Para ele... Aqui dele... Ah, tem o telnet aqui. E aí... Disable. E uma outra... E uma outra coisa legal de se fazer aqui, é que nós podemos agora, ele tendo SSH, a gente pode fazer uma configuração de modo que a gente esconde a porta 80. Se vocês passarem um... Se vocês utilizarem um Nmap para fazer um port scan no roteador, vai acontecer que ele vai mostrar como a porta está aberta. 53 para DNS, o que vocês devem manter aberto. E ele vai mostrar também a porta 80 aberta. Então, qualquer pessoa dentro da sua rede, sabendo qual que é o endereço IP do roteador, ela pode acessar essa interface web. Só um minutinho para eu abrir um terminal aqui. Então, agora, o que vocês vão ter notes? Um, obrigado. Um, obrigado. Um, obrigado. Um, obrigado. Um, obrigado. Obrigado. Então eu vou mostrar aqui direto das minhas anotações, que senão não vai dar muito certo. Ah, maravilha. Então agora vamos fazer a conexão SSH, ele dá o yes, beleza, e senha. E lá está. Então aqui dentro nós temos... Então como vocês estão vendo, ele está escutando o porto 80 do navegador. Então, ao mudar, se nós mudamos a configuração dele dentro da pasta config, desculpa, dentro da pasta etc.config, etc.config dentro do uhttpd, vamos ver se não consegue abrir ele aqui. E aí, onde nós temos aqui lice na htp, a gente comenta essa criançada toda. E aí, desculpa. Obrigado. Obrigado. E agora nós temos a interface web apenas pela porta 80. Aí como que a gente faz para acessar essa porta, esse cara, a partir disso? A gente... Vou sair dele aqui. Aí nós utilizamos esse comando. Por causa que aí o que nós temos? sh-l. Nós ancoramos uma porta do localhost. Uma porta à escolha. Obviamente vocês vão escolher uma porta que não esteja sendo utilizada. A gente ancora, que é esse segundo dois pontos aqui, a gente ancora na porta 80 do roteador. E aí nós passamos a credência root e o endereço dele. Aí a gente tem... Não esqueçam de acrescentar a porta. Não esqueçam de acrescentar a porta. 22, 4, 4. Legal. Abrir o SSH de novo. Então... Se nós tentarmos acessar pelo endereço anterior, 19268099, ele não vai abrir. Porém, na barra do navegador... Nós colocamos o endereço local, o endereço localhost, e a porta que nós tínhamos ancorado ali antes, no caso, a 8000. E aí, como que por um passe de mágica, nós temos o... Nós conseguimos o túnel. Então, agora, se alguém passar um Nmap no roteador, o que vai acontecer? Ele não vai encontrar a porta 80, mas nós continuamos podendo acessar a interface web. Só com isso aqui... Só por esse simples fato. E pelo fato de a gente ter um SSH confiável. Nós não temos telnet, nós não temos aquelas bizarrices da Huawei, por exemplo. Que era algo que você consegue acessar, aquele mesmo terminal pela porta 21 e pela porta 22. Não me pergunte o porquê disso. Então, aqui, só nessa brincadeira, dessa atualização, nós já temos uma vantagem palpável. Por causa que, além de tudo, essa conexão que você estabeleceu com o teu roteador, ela é uma configuração criptografada. Por causa que você estabeleceu um túnel SSH, e esse túnel SSH esconde o negócio todo. Agora, a diversão realmente começa, no caso desse roteador, que nós temos o USB nele. Então, com esse USB, a gente consegue jogar... Isso daqui que está na tela agora, MTD0, 1, 2, 3, isso aqui é o particionamento do firmware. Qual que é a proposta? Essa partição, rootfs data, ela é a partição que você pode escrever dentro do roteador. Mas, não aparece aqui... Mas, olha o tamanho da criança. Ó, MTD Block 3, DMTD Block. Nós temos 3.7 megabytes. Então, o OpenWRT, ele é um sistema modular. Você consegue instalar pacotes nele. Para o pessoal que mexe com o Debian, vai ser bem fácil se adaptar com isso. Por causa que a sintaxe vai ser essencialmente a mesma. A gente joga um... A gente dá um APKG Update. Eu espero que o link funcione. Ah, funcionou. Maravilha. Então, a gente dá esse APKG Update. E aí, atualizamos a lista de pacotes que estão disponíveis. Aí, na sequência, a gente instala essa pacoteira de coisa. Cadê, cadê, cadê? A gente instala essa pacoteira de coisa. Isso aí são módulos, os KMOD, coisa e tal. Aquilo lá são módulos do kernel para que ele possa ler o sistema de arquivo diferente. Tem o ext4, para o pessoal que usa FAT. Seria o KMOD, FS, FAT. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem essa... Aqui a gente instalou suporte para o roteador. Agora vamos rebootar o roteador. para que ele faça a mágica dele. E aí nós podemos mexer com o... Vamos ver se como é que está. Vamos ver se como é que está. A gente instalou suporte para o roteador. Obrigado. Obrigado. Eu devo ter feito alguma besteira bem grande aqui, por causa que ele voltou para as configurações iniciais. Bom, como nós... De novo, eu peço desculpas para vocês pelo tempo perdido da programação. Então, perguntas no Macadu, alguma coisa, ou perguntas que vocês queiram fazer agora, respondemos. Só uma última colocação. Quando se coloca o USB ali, é possível transportar aquela partição, aquele MTD3 que eu mostrei para vocês, aquilo ali você joga para o pendrive. Então, ao jogar para o pendrive, nós não estamos mais falando em megas, nós estamos falando em gigas. E aí a gente pode instalar esse ensinamento que a gente quiser ali dentro. E aí são as possibilidades de... Desde Media Center, Proxys, vocês podem colocar alguma configuração para salvar logs diretamente no pendrive. VPN, Tor. Infelizmente, eu brinquei o meu outro roteador antes. Eu estava começando a configurar VPN, as coisas estavam começando a ficar legais, e aí as coisas terminaram mal. Então, é isso que nós tínhamos para hoje, e aí nós temos espaço para perguntas. Cinco minutinhos aí. Na verdade, dá para o senhor responder lá fora, as perguntas que estão até as 9h50. Até as 9h50? Pode ser? É, então, perguntas serão fora, infelizmente. Eu estarei aí durante os outros dias do encontro, então, quem quiser trocar uma ideia sobre isso, por favor, faça. Provavelmente vai ser mais interessante do que a palestra pela metade que eu acabei apresentando aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado.